Devagadinho, né? Devagadinho, né? Valendo! Peraí, 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 peraí. Passou. Na verdade é ouvir que a gente fazia uma intro para a intro. É uma coisa tão... do caralho aqui, né? Mas não tem tempo nem tirando. Eu ia falar aqui, mas pode ser do caralho também. Ah, é, né? Vamos embora. Vai, bora ver se é mais. É a senhora... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.